E vamos agora até à região de Paredes para conhecer os assuntos que estão em destaque no Val Sousa TV. Muito boa tarde Beatriz Leite, hoje está em Lousada no auditório. Verdade, boa tarde Dina, é estreia da Val do Sousa TV aqui no Portugal em direto e a Val do Sousa TV que é um órgão de comunicação social regional com uma vertente cultural muito vincada e que por isso estamos aqui em Lousada no auditório municipal que é a Casa da Jangada Teatro, uma companhia de teatro que ameaça ir a tribunal por conta de ficar excluída dos apoios atribuídos pela Direção-Geral das Artes a menos que o Ministério da Cultura faça alguma coisa. Mas vamos por partes. Os resultados foram conhecidos em dezembro de 2022 e logo aí a associação defendeu que o concurso apresentava incongruências na distribuição de verbas e contestou a decisão, mas essa não foi revertida. Entretanto, juntamente com outras associações, formou-se um grupo, o Gente Unida Pelas Artes e Cultura, foi redigido um manifesto endereçado ao Ministro da Cultura, o próprio grupo esteve em frente à Assembleia da República no dia 11 de janeiro, mas sabe-se contudo que o Ministro Pedro Adão e Silva reitera a posição de que não cabe à sua tutela interferir neste concurso. Ora, se tudo continuar como está, a companhia admite avançar com uma providência cautelar para que possa então ter estes apoios fundamentais, dizem fundamentais, para o futuro. Mas agora, aligerando aqui um pouco o tão da atualidade informativa, seguimos para Felgueiras, um concelho vizinho, para dar conta de que começa hoje a festa da Senhora das Candeias e amanhã a festa em honra de São Brás. Duas festividades na freguesia de Pombeiro, que acontecem quase em simultâneo e que prometem reunir muitos felgueirenses e não só durante este fim de semana. Passamos agora também culturalmente, mas para Amarante, para lhe dar conta que no âmbito das comemorações do centenário de nascimento da escritora Agostina Bessa Luís, este mês de fevereiro vai haver uma inauguração de uma exposição, uma mostra bibliográfica e documental da escritora na Biblioteca Municipal no dia 9. Portanto, de hoje a uma semana serão expostos os títulos disponíveis de Agostina Bessa Luís e outros que incidem sobre o estudo da sua obra. Para terminar, vou só até paredes, se me permitirem, para dar conta de que o novo plantel de ciclistas, que tem o patrocínio da Câmara Municipal, falo da equipa RP Paredes Boa Vista, será apresentada amanhã no pavilhão multiusos de paredes a partir das 18h30. O Presidente justifica a continuidade desta parceria, este investimento, pelo facto de o Conselho ter uma grande paixão por esta modalidade. Muito obrigada, Beatriz Leite, Val Sousa TV, passa então a integrar este grupo da imprensa regional que faz parte aqui do Portugal em direto. Até à próxima.